Boa noite, galerinha. Tamo aqui, galerinha. Praticamente no centro de Rondonópolis. Com a minha bebê ali. E é isso aí, galerinha. Tamo aí na atividade. Frio. Tá muito frio aqui, galerinha. Viu-se a mulher aqui no shopping. Pra ela pegar um encomendo ali pra filha dela, sei lá pra quem. Tá frio, hein. Frio, 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 frio. Tá até meio ruim agora. Não tem nem como fazer a pescaria agora. Pra fazer a pescaria agora tá difícil, hein, pessoal. Pescaria agora molhou. Tá uns dias sem pescar agora. Tá muito frio, muito frio. Tá frio demais aqui. Aí ele tem como pescar. Nem lambari tá pegando. Tá ruim demais. Beleza, pessoal. Vou ficar uns dias sem postar uns vídeos de pesca aí. Vou postar uns vídeos de culinária. Preparando comida. O prato do dia a dia. Isso aí, galerinha. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, obrigado.